Eu tinha 15 anos de idade e estava num relacionamento sempre com um rapaz mais velho do que eu. Eu lembro que eu perdi a minha virgindade com ele e só pra deixar bem claro, foi bem ruim. Eu não sei se é porque não foi o momento ideal, ou a pessoa ideal, ou a fase, eu não gostei. E eu comecei a olhar pra ele com outros olhos. Eu também estava numa fase totalmente diferente da dele. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio, ele tinha acabado de entrar na faculdade, era completamente diferente as nossas vidas. E por conta de eu não conseguir ter mais relação com ele, eu acabei preferindo terminar. E só foi uma vez, uma tentativa, foi ruim, eu, sei lá, terminei, não quis mais. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu conheci um rapaz, eu com 15 anos de idade, e ele ia fazer 19. Ele era, assim, super legal, mas ele também estava ali me pressionando pra ter relação sexual. E eu não queria, eu sentia segura, na real, tinha acabado de te conhecer, eu, tipo, demorei anos pra fazer isso com o meu ex-namorado de cara, a pessoa já acha que é assim. Então, eu decidi falar pra ele que não, que não ia rolar, que não era assim, e ele terminou comigo pra ficar com outra garota. E detalhe, ele foi ficar com a garota, assim, ó, na hora. Eu fiquei magoada, chateada, magoada, sabe? Tipo, entendendo que os rapazes mais velhos têm essa intenção, e que se eu não tô me sentindo preparada, então, era melhor eu estar com alguém mais focado na minha idade, né, em descobrir as coisas juntamente comigo. Enfim, decidi ir pra casa da minha melhor amiga, que eu sempre tive ela como minha irmã, pra conversar, pra desabafar, porque esse dia eu tava bem desanimada. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, ela sempre me falou de um primo dela, que era louco pra ficar comigo, mas eu não tava muito no dia, na vibe de conhecer alguém. Mas ela, sem me avisar, convidou ele pra ir pra lá. E detalhe, eu com 15 e ele 20 anos, também era mais velha. Mas eu tava super desconfortável, aí a gente foi pro quarto dela, a gente tava lá batendo papo, eu falei pra ele, né, do término, do que tava acontecendo e tal, e ele começou a me beijar. E assim, ele era atraente, mas eu não tava afim, não era meu dia. Eu tinha acabado de terminar de manhã com o meu picante na escola, tipo, nada a ver. E ele ficava tentando me beijar e pôr a minha mão nas partes dele, aquilo, nossa, super desconfortável. Quando a minha amiga entrou dentro do quarto e falou que a mãe dela tava perguntando onde a gente tava, e ela falou que o primo dela tinha ido embora e que eu estava descendo, porque eu tava no banheiro. E aí, beleza, a gente saiu, quando ele saiu do quarto, eu até respirei aliviada, sabe? Porque, ai, chatice aquilo. Só que, como ele tinha o meu número no WhatsApp, porque a gente tinha um grupo em comum de amigos, ele tava me mandando mensagem, falando, ai, queria conversar com você e tal, né? Eu senti, assim, que ele queria falar comigo. Em cima da casa da minha amiga, tava construindo uma outra casa, que ela tava praticamente pronta, só não tinha portas ainda. Ele pediu pra eu subir lá rapidinho, só pra ele falar comigo. E eu falei pra ele que eu queria ir embora, minha cabeça tava mandando-me embora pra casa, mas ele falou, cara, é rapidinho, vai lá, é só ver aqui. E eu pensei, tá, que mal tem, né? Um primo de família, o primo mais querido da minha melhor amiga, o que ele vai fazer de ruim comigo? Ai, vou lá, pedindo. Quando eu cheguei lá em cima, ele começou a me beijar, mas dessa vez, de uma forma mais intensa e mais firme. Eu sempre fui, assim, magrinha, pesava 48 quilos, 1,56m, pequenininha. Ele já era maior, mais forte, ele, sabe, tinha um corpo mediano, ele era atleta, então ele era bem forte. E no que ele começou a me beijar? Ele começou a me beijar com muita força. E naquele momento, eu falei pra ele, pra ele parar, e ele começou a me segurar. E eu falando pra ele, pra ele parar, e ele tirou o meu short. E eu pedi pra ele, pra ele, por favor, não fazer isso. E foi quando ele, ele me machucou. Ele me machucou, nossa, foi horrível. Eu lembro que quando ele terminou, assim, ai, eu não gosto nem de lembrar. Eu fui pra casa chorando. Eu cheguei em casa, tinha muito sangue na minha calcinha, na minha bermuda. E detalhe, quando eu perdi minha virgindade, que eu nem sei se eu perdi minha virgindade mesmo, com o meu namorado, do começo da história, não tinha sangrado. Agora, com ele, tinha. E tava doendo, tava ardendo, tava me machucando. E eu chorei muito, eu chorei muito, muito. E eu sempre fui uma menina muito calada. Eu nunca fui uma menina que gostava de levar problema pros outros, de chamar atenção, nada do tipo. Foi muito difícil lidar com a situação. Eu entender o que aconteceu, eu me senti suja. E eu nunca me culpei tanto na vida. Eu me culpei tanto, me culpei tanto, sabe? Porque eu falava que, tipo, a culpa era minha. Eu que tinha me colocado naquela situação. Por mais que a culpa não era minha, eu pedi pra ele parar, pra ele não fazer aquilo, foi a força que ele fez. E eu demorei muito tempo pra falar sobre isso, e pra me abrir também intimamente com outras pessoas, a querer me aproximar de outros homens. gerou um bloqueio, um trauma muito grande dentro de mim. Até que um dia, eu tava conversando com essa minha amiga, e resolvi contar pra ela o que tinha acontecido naquele dia. E ele é o primo favorito dela. Ela não acreditou em mim. Meio que ela não fez caso, sabe? Ela não deu importância, ela fingiu que não ouviu o que tinha acontecido. E eu depois fiquei me questionando, por que que ela tava fazendo aquilo comigo? E ela sempre falava dele pra mim, ela sempre saía com ele, e muitas das vezes ela ficava me chamando pra ir pros mesmos lugares com ele, sendo que eu falei o que tinha acontecido, como tinha doído, como tinha sangrado, e como aquilo tava me fazendo mal. E ela não fez caso. Com o tempo eu percebi que ela não era minha amiga. Aquilo não era amizade. Eu decidi me afastar dela. Totalmente. Hoje eu tenho 25 anos de idade, eu sou casada, um homem maravilhoso, mas toda vez que eu lembro desse episódio, me dói. Sabe? É como se eu ainda tivesse um bloqueio com aquele dia, como se eu ainda não tivesse perdoado o que tivesse acontecido. E quanto a ela, ela não era minha amiga, né? Porque uma amiga que desdém totalmente da sua dor, que não se comove com o que aconteceu com você, uma pessoa que te chama de irmã, sinceramente, foi o momento de eu rever as minhas amizades. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe essa história por um ponto muito importante, que se chama intuição feminina. naquele momento em que a cabecinha dela falando vai embora pra casa, ela tava desconfortável, ela tava com a energia baixa, o cara tava beijando ela, tava pegando a mão dela e colocando na parte dele, internamente falando, a intuição dela tava falando vai pra casa, vai pra casa, vai embora, sai daí. Mas não, ela quis ignorar a intuição dela, como a maioria de nós mulheres fazemos o tempo inteiro. Às vezes a gente tá com o cara, a gente tá sentindo uma energia negativa, mas o cara consegue manipular a nossa intuição e a gente acaba caindo na armadilha dele. Isso é muito normal e muito comum de acontecer. Por isso que na minha mentoria eu falo muito sobre como você desperta a sua intuição, como você ouvir a sua intuição e como você seguir a sua intuição. Gente, intuição de mulher é o GPS da alma. Sua intuição falou, a água parou, não tem como. Segue o que teu corpo tá falando, não se deixa levar. É o que eu tava falando na história passada. Muitos homens mais velhos, eles escolhem meninas mais novas porque meninas mais novas são fáceis de ser manipuladas. Mulheres mais maduras, mais cabeças, elas não se deixam levar facilmente por homens, né? Porque elas seguem a intuição delas, elas são muito donas de si pra se deixar levar por uma ocasião assim. Então, é muito importante você acender a sua intuição e seguir a sua intuição e não deixar com que o homem manipule ela, entendeu? Não apague ela, não deixe com que você desacredite, passe por cima dela e faça as vontades dele porque o seu corpo tá tentando te avisar que ali é uma zona de perigo. Aqui, algo está acontecendo. Aqui, toma cuidado, tem alguma coisa aqui acontecendo, a sua intuição tá falando. Escuta a sua intuição porque ela está certa, né? Então, eu uso essa história agora pra dar esse exemplo, gente. Intuição falou, a água parou. não ignorem a sua intuição. Tá com medo, sua intuição tá falando pra você, pra você não ir, não vá. Sua intuição tá falando que tem, a história tá mal contada, a história tá mal contada. Sua intuição tá falando que aquela amizade ali tá mentindo pra você, alguma coisa pode estar acontecendo. Então, é muito importante você saber cuidar da sua intuição pra não misturar com insegurança, com baixa autoestima, né? Pras pessoas não te tirarem de louca. Por isso que na minha mentoria O Despertar da Borboleta eu falo isso com muita clareza e eu direciono vocês com uma meditação guiada, inclusive, pra ensinar vocês a aflorar essa intuição, vocês segurarem na mão da mulher interna que vocês têm dentro de vocês mesmas e não deixar com que nenhum homem manipule e ultrapasse o seu próprio limite. Tá bom? Me manda sua história se você também já passou por isso, se você também foi vítima. Ah, lembrando, gente, ela foi vítima, tá? Ela foi vítima de um estupro. Querendo ou não, isso foi um estupro, sim. Isso aí cabia justiça, cabia processo, isso aí cabia justiça. Ela é uma menina calada, que não quis falar, mas eu sinto que ela precisa se perdoar por esse momento. Então, como hoje ela tem 25 anos de idade, o que ela pode fazer hoje é tentar voltar naquele momento e ressignificar aquele momento que aconteceu, se perdoar pelo que aconteceu. Na minha mentoria eu também tenho esse exercício lá dentro. Por quê? Porque se ela tivesse voz, com certeza era o momento dela ter gritado, dela ter, sabe, saído dali. E eu sei que muitas mulheres não pedem ajuda, não pedem socorro por medo de se sentirem culpadas, né? Mas às vezes você fica calada e vai se sentir culpada do mesmo jeito. Então é melhor você fazer barulho, entendeu? E ter pessoas que vão te apoiar do que você ficar calada e carregar um trauma, um bloqueio, né? Uma dificuldade interna dentro de você. E, sinceramente, esse cara foi um babaca. Meu Deus do céu, que vontade que deu de dar na cara desse rapaz. Mas, enfim, hoje a gente pode falar sobre a gente mesma, a gente pode curar nós mesmas, né? E torcer pra que esse ser humano aprenda, né? Que o universo conspire e faça com que ele pague de algum jeito pelo que ele fez com você. Me manda sua história pra eu contar aqui no canal, se você já passou por algo parecido. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.